Aí galera, beleza? Já fui lá no fórum eleitoral, no cartório eleitoral, já renovei meu título Já dá pra nós eleger a mãe Dilma mais uns oito anos, né? Coitado, ela também tá cansada, né? E, rapaz, você precisa ver que coisa maravilhosa, que sistema eficiente, rapaz Você nem chega lá dentro, ali já vem uma recepcionista, te recepcionar no portão do cartório eleitoral Bom dia, meu senhor, com aquele sorriso largo, aquela moça bonita, aquele sorriso esplendoroso Bom dia no que eu posso te ajudar, já adiantou os documentos O sistema funciona perfeito, aqueles computadores de última geração Cadeiras à vontade, almofadadas pra você sentar Não tem fila, você não precisa pagar nada, tem cafezinho, tem chazinho pra você se você quiser Você não espera nada, em 30 segundos eu estava com o título renovado Uma maravilha, esse país nosso é maravilhoso Uma eficiência, o povo simpático, todos sorridentes lá dentro, rindo, sorrindo E te desejando bom dia Uma sala com ar-condicionado Aquelas poltronas de couro bonita, rapaz, aquele povo sorridente, rindo pra você Pra onde você olha assim, aquelas pessoas sorrindo pra você Você não precisa preencher cadastro, você não precisa esperar em fila Você não precisa preencher formulário Você não precisa dar nada, documento nenhum, não te exigem nada Eles simplesmente, eles te pedem o seu título de eleitor com muita elegância Com muito carinho, com muito amor, com muita felicidade Umas pessoas simpáticas, lindas, maravilhosamente bem atendidas Os computadores não travam, não tem problema no sistema No? O que que é isso? Problema no sistema? Jamais Todos os computadores em perfeitas condições Caso tiver algum problema na rede, eles tem um bank up Aqueles bank up que mantém o computador ligado pra não cair o sistema Uma eficiência maravilhosa Todos os funcionários altamente treinados Conhecedores do assunto Pessoas do... Olha Muito maravilhoso, muito maravilhoso Não tô assim me referindo aos funcionários Tô me referindo ao sistema em si Do nossos... Do nossos... Sistemas eleitorais É evidente que isso é uma sátira, né gente? Porque... Ali tudo é perfeito Tudo, os computadores O sistema não trava As pessoas... Disponibilidade... Centenas... Acho que tinha uns 30, 40 pessoas pra te atender E umas 2, 3 pessoas Aquilo é maravilha Você não enfrenta a fila Você não pega a senha Você não pega nada Você faz tudo aquilo muito rápido Muito eficiente Aquilo funciona perfeito, rapaz Uma velocidade daquele computador Uma velocidade no sistema É muito rápido, prático Nosso... Olha É um dos melhores do mundo Parabéns ao Tribunal Eleitoral Muito bom O sistema é perfeito Agora vai tentar marcar a consulta do SUS Vai tentar chegar num posto de saúde desse aí E tentar marcar uma consulta com especialista Pra começar já tem um guarda municipal na portaria Que se você entrar meio torto Ele já desce a borracha ali Tu já nem entra já A recepção já te olha com a carne Que quer te bater Não é todos Alguns Não generalize, tá? Por favor Falando em alguns lugares São bem atendidos também Alguns lugares Essa rede é muito bem atendida no SUS Então são algumas exceções Aquelas pessoas que não sabem trabalhar com rede Você vai tentar marcar uma consulta Você leva horas e horas Você precisa de uma infinidade de documentos Você precisa preencher vários formulários Vários documentos Você precisa de centenas de identidades De comprovantes e isso e aquilo Você precisa Tá caindo Você chega lá ensanguentado Dependendo dos lugares E você não consegue uma consulta Você não consegue falar com ninguém Você não O sistema vive caindo O computador não funciona A rede tá com problema A pessoa normalmente Da maioria das vezes As pessoas que te atendem Tem um mau humor Então toda a vida com a cara fechada Tá com raiva Te trata com uma certa indiferença Te xingo Se bobear Você apanha ali Sai dali preso Se você for tentar fazer alguma coisa Reclamar alguma coisa Do seu direito Então isso é a grande diferença Do nosso país Quando é pra ver Favorecer ao governo A política em si Tem esse tipo de coisa aí É tudo perfeito Mas vai tentar marcar uma consulta Vai tentar marcar um Um exame com um especialista Na unidade Do SUS Pra você ver o quanto é sofrível Você morre sentado Não tem lugar pra você ficar sentado Aquelas cadeiras podres Às vezes da maioria Às vezes de madeira De 500 anos Aqueles computadores Que nunca funcionam Sempre tá caindo o sistema Sempre tá com problema no sistema Nunca dá certo O médico não veio O médico não Faltou Não comparece O médico Tá com problema em casa Não pode vir fazer a consulta Você tem que marcar daqui Pra mais 60 dias Se até lá Você já tá até morto Quando libera a consulta Da pessoa A pessoa Não Fulano já morreu Já morreu Não Mas é que agora liberou A consulta pra ele Não Já morreu Então essa é a grande diferença É uma sátira Evidentemente Que isso tem em todas As instituições Existem em todos os poderes Mas é É impressionante De ver assim A forma De que o cartório eleitoral Funciona É muito rápido É muito simples É muito descomplicado Tudo dá certinho Eles não tem Ali não dá problema nenhum Entendeu Não dá problema nenhum Não dá problema com computador O sistema não tá travado Você não tem fila Você não precisa preencher formulários Você não precisa apresentar nada É tudo perfeito Muito parabéns ao sistema Agora Deveria ser assim no SUS Deveria ser assim nas instalações públicas Pra cancelar um telefone Pra marcar uma consulta com um especialista Pra dar uma entrada Num paciente Num médico Deveria ser assim Desculpa né Mas Eu penso assim Claro que eu tô errado Em muitas coisas Mas é Eu já vi coisas parecidas com isso Então É mais ou menos isso Valeu galera Só Uma breve Um breve desabafo aí Claro que evidentemente Sempre tem gente boa Em todo o setor Da saúde pública também Tem muita gente que presta Muita gente boa Como assim Também tem os que não presta Não falo Evidentemente Das pessoas em si Que trabalham Nessas instituições Mas Sim do sistema Do sistema em si E não das pessoas Valeu galera Um abraço